Ha 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 Aê euxi seu DJ Thiago ZL peita não caralho vai 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 Esse é o bonde dos crocos só corta o murkite caro TACAFUGUI Te mandando a real, a minha só planetária, vou te mandando a real Vou sentar devagar na pica, pra não machucar meu pau Sentar devagar na pica, pra não machucar meu pau Pau, 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 pau Pau, 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 pau Pau, 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 pau Pau, 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 A CIDADE NO BRASIL